Depois da leitura do parecer do relator, seguiu-se o debate entre os senadores, entre as opiniões, críticas à mudança de entendimento, defesa de um Estado forte e da concepção de que o empate deve favorecer o contribuinte. A lei era simples, direta, em dúbio pró-réu. Se há uma dúvida, o contribuinte deve ser beneficiado. Até porque esse dinheiro na mão do contribuinte significa mais Brasil e menos Brasília. Até porque esse dinheiro na mão do contribuinte necessariamente vai acabar em mais consumo, em mais empregos, em maior produção, em mais investimentos. Só para lembrar ao novo senador que no direito tributário não tem, em dúbio pró-réu, só tem no direito criminal, no tributário não tem. Então o espírito da lei está correto. Nós estamos transformando, ao aprovar esse projeto, transformando o CAF em um tribunal arrecadador, quando ele é simplesmente um cumpridor da legalidade. A gente fala da Coreia, que virou uma potência econômica, tem Estado forte. Só virou o que virou porque tem Estado forte. Toda vez que fala em ter recursos ou organizar o processo administrativo para dar transparência e garantir que os recursos se materializem no caixa do governo, para se transformar em benefício para a sociedade, é como se isso fosse um crime. A oposição pediu mais tempo para examinar as mudanças feitas pelo relator. Como o projeto está em regime de urgência, o presidente decidiu marcar a votação para esta quarta, às 13 horas. Vou conceder pedido de vista de 24 horas, eu acho, 4 horas, pela complexidade que é essa matéria do CAF. A CAI também aprovou a autorização de empréstimo em favor do município paulista de Hortolândia, com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, no valor de 22 milhões de dólares, para ser aplicado no Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município. Foi aprovado ainda projeto que prorroga o prazo de obrigatoriedade de exibição comercial de filmes brasileiros e da política de cotas de tela na TV Paga. E também o projeto que cria o programa e o Fundo de Amparo às Crianças Órfãs. Ambas as propostas ainda vão ser examinadas por outras comissões. Fundo de Amparo às Crianças E aí E aí E aí